Vocês sabiam que vão fazer um filme de Minecraft? Olá amantes da 7 Marte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro, se cupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no Aviso Cinema Geral de hoje eu vou falar que Minecraft vai virar um filme em live action. Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo. A Mojang anunciou que o filme de Minecraft ganhou data de lançamento para 4 de março de 2022. O anúncio oficial revela que o filme será em live action com atores reais. O filme é a história de uma garota adolescente e seu improvável grupo de aventureiros. Depois que o malévolo dragão do fim começa um caminho de destruição, eles precisam salvar seu lindo quadrado mundo de O Overworld, segundo a descrição oficial. O filme será dirigido por Peter Solet, conhecido principalmente pela comédia romântica Nick Norris. Uma noite de amor e música de 2008. Além disso, a Mojang fechou uma parceria com a Warner Bros. para a produção do projeto. Um dos jogos mais populares de todos os tempos, Minecraft, já ultrapassou 150 milhões de cópias vendidas, ficando atrás de Tetris. E pessoal, e é só isso. Mete o dedo nesse like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações quando está aberto de novo. E mais uma coisa, se vocês não meterem like no vídeo, o YouTube vai parar de notificar meus vídeos. E pessoal, e obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo e... Tchau! Tchau!